Seguimos em estúdio com o comentário de Albino Oliveira, analista da Fincora. Albino, muito boa tarde. Boa tarde. Continuamos a falar da Grécia, um dos temas que tem marcado os mercados e que marca a agenda desta semana. Como é que a situação atual está a ser vivida pelos mercados? Sim, também de uma forma negativa. Temos quedas bastante violentas na cumprimento de ações, tanto a nível doméstico, quando o PSI 20, como também tínhamos europeus, os principais índices de referência de ações, todos eles acumulam, de facto, hoje uma perda significativa. E também, obviamente, no que diz respeito à cumprimento de mercado de dívida soberana, ou seja, dívida de Estados soberanos, também estamos, obviamente, com uma performance negativa em termos da periferia, em primeiro lugar, obviamente, da Grécia, porque, enfim, essencialmente porque esta é tudo o que aconteceu no fim de semana, é interpretado pelo mercado como um passo no sentido da Grécia ficar numa sessão ainda mais complicada do que estava neste momento, o que estava anteriormente, e, portanto, isso é refletido, desse risco é refletido nas taxas de juros de mercado da Grécia, mas também se nota algum efeito de contágio em termos do resto da periferia, principalmente Portugal, Espanha e Itália. Mesmo assim, o efeito de contágio, apesar de ser visível, não é, pelo menos para já, obviamente que, enfim, ainda estamos no início de uma semana, vai ser uma semana extremamente longa, extremamente difícil, mas pelo menos para já é um efeito de contágio que é visível, mas não é, pelo menos para já, tão significativo como isso. Mas, de qualquer forma, existe. O Banco Central Europeu, de facto, tem mecanismos à sua disposição, neste momento, para tentar travar o efeito de contágio, e muito provavelmente, enfim, e a expectativa do mercado exatamente é essa, é que o Banco Central irá utilizar esses mecanismos que têm à sua disposição para tentar evitar o efeito de contágio. Mas, de qualquer forma, o efeito de contágio, de facto, hoje ainda é visível e, de facto, nota-se alguma subida, uma subida, enfim, ainda relativamente significativa, nas ilhas de outros três países da periferia. Mas, de qualquer forma, esta é uma leitura dos mercados, enfim, esta aumentada de incerteza. Não diria que o mercado está já a apressar, obviamente, que daqui poderíamos saltar para uma situação extrema, que seria, por exemplo, a saída da Grécia da Zona Euro, mas, de qualquer forma, o mercado está a apressar, de facto, maiores riscos, maiores riscos associados a um contexto, a um enquadramento de incerteza, que, de facto, é cada vez maior. O que aconteceu desde sexta-feira ao final do dia foi bastante mal recebido pelos líderes europeus. foi interpretado, essencialmente, como um sinal em que, do lado da Grécia, deixou de haver interesse em continuar as negociações e, depois, toda a sequência de acontecimentos, durante o fim de semana, foi, simplesmente, uma bola de neve. Tivemos a reunião do Eurogrupo, que até culminou com uma segunda reunião do Eurogrupo no mesmo dia, no sábado da tarde, já com a presença apenas de 18 membros, já eram 19 membros. Sem a Grécia. Exatamente. E, depois, tivemos, no domingo, já ao final do dia, também a decisão do Banco Central Europeu de não aumentar a decisão, a não aumentar a sua linha de exigência de liquidez de emergência, que, depois, culminou na decisão por parte do Banco Central da Grécia de recomendar o feixe dos bancos e, agora, espera, essencialmente, que os bancos estejam encerrados até terça-feira da próxima semana, depois, já, da realização do tal referendo. Mas, qual foi, é uma situação extremamente complicada para os mercados financeiros e, de grande incerteza. E que ultrapassa, mesmo, o território nacional da Grécia e continental a nível europeu, porque já tivemos intervenção, nomeadamente, do Presidente Obama. Isto demonstra que é uma questão que se pode assemelhar à do Lehman Brothers no início da crise? Sim, é, essencialmente, uma sessão de grandes incertezas. E, portanto, perante esta incerteza, é sempre muito difícil perceber quais poderão ser as consequências. Ainda ontem, aliás, uma entrevista foi publicada esta manhã por parte do Financial Times, tivemos o Presidente da Reserva Federal de Nova Iorque, William Dudley, que é, essencialmente, uma pessoa bastante próxima de Janet Yellen, a dizer que, essencialmente, a Grécia é, neste momento, um ponto de preocupação. E ele disse mesmo que, geralmente, nestas situações, há sempre a tendência para tentar subestimar o impacto que esta situação aconteceu. Embora também se poderá dizer que foi, se isso foi acontecer nos Estados Unidos, na altura. De facto, por parte das autoridades americanas, não houve a capacidade de prever as consequências que depois acabavam por ter, não só nos Estados Unidos, mas também depois com repercussões, em termos de economia global, do problema associado à Lehman Brothers. Mas, de qualquer forma, e dessa mesma reunião do Eurogrupo de sábado, surgiu claramente a indicação de que, de facto, tudo iria ser tentado fazer para que fosse evitado uma situação de maior contágio. E, neste momento, de facto, existem mecanismos para tentar lidar com isso. Não só porque, de facto, se olharmos para outros países que tiveram que passar por programas de ajustamento, como Portugal ou Irlanda, esses programas foram, de facto, implementados e esses países conseguiram regressar ao mercado com sucesso, como também, em termos de política monetária, o Banco Central Europeu tem, hoje em dia, um conjunto de mecanismos que poderá permitir ao Banco Central ter uma postura muito mais rápida e determinada para agir, caso seja necessário. E, em último lugar, enfim, acho que todos ainda se lembram perfeitamente o que aconteceu com a Lehman Brothers. Será mais um incentivo porque, de facto, o Banco Central Europeu não deixa a situação agravar-se porque sabe exatamente os riscos que estão em cima da mesa. Albino, passamos aos seguintes temas que temos aqui. Esta semana, a agenda, como é que está em termos de principais indicadores nos Estados Unidos? Sim, e apesar de ser uma semana toda ela focada na Grécia, temos um calendário de economia bastante interessante. Nos Estados Unidos teremos os dois indicadores que geralmente têm mais impacto em termos de mercados financeiros. Na quarta-feira teremos o indicador de sentimento ISM para a área industrial. E depois, na quinta e não na sexta, porque a sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, os mercados estarão fechados. Portanto, é antecipado para quinta-feira teremos o relatório de emprego de junho. Espera-se mais um número bastante forte na casa dos 228 mil empregos criados. Depois, temos tido no mês anterior 280 mil empregos criados. E a confirmar-se este valor ou mesmo um valor superior, se por acaso o valor acaba por surpreender, claramente o mercado vai, de facto, interpretar este como mais um sinal em que a Reserva Federal poderá subir as taxas na reunião de setembro. Aliás, voltando à mesma entrevista do William Dudley do Financial Times, ele claramente vai entender que, de facto, se os indicadores económicos continuarem a evoluir da forma como têm evoluído até agora, fará sentido ao Banco Central e coacionar, ou pelo menos discutir essa possibilidade na reunião de setembro. Até por isso, e não obstante o risco que vem da Grécia, será um relatório de emprego bastante importante e sem dúvida bastante acompanhado pelo mercado na quinta-feira. No que toca à Europa, principais indicadores? Também muitos indicadores de sentimento. Embora aqui, no caso da Europa, aqui a grande questão é que toda esta deterioração em torno da Grécia ainda não teve um impacto nestes indicadores. Terá, quando muito, se chegar a ter algum impacto e provavelmente irá ter apenas dois indicadores do próximo mês, que serão divulgados daqui a algumas semanas. E, portanto, aqui são indicadores ainda que não são, aparecem filtrados por este efeito. Portanto, já tivemos também aos indicadores de sentimento da Comissão Europeia, que acabam por, essencialmente, vir em linha com o esperado e até com os sinais positivos para algumas economias, nomeadamente para a portuguesa, onde o indicador registrou uma suída bastante interessante. Numa altura em que se acreditava que um acordo fosse possível. Exatamente. Daí que provavelmente será preciso esperar pela leitura do próximo mês. Teremos os indicadores da Marquia, também de sentimento para os empresários, tanto na quarta-feira na área industrial como depois na sexta-feira para os serviços. Portanto, são, essencialmente, indicadores de sentimento, embora, como dizia, não vão ter o efeito daqui da Grécia, mas são, sem dúvida, indicadores interessantes e que são, mais ou menos, indicadores que geralmente têm um impacto no mercado. Temos também indicadores para os países em vias de desenvolvimento. Sim, e aqui muito concentrado essencialmente na China, no Brasil. Na China teremos, na quarta-feira, também os indicadores da Marquia, para a industrial e também, depois de na sexta-feira, para a área dos serviços e provavelmente destacaria aqui do Brasil. O Brasil, também os indicadores da Marquia, aqui grande curiosidade, os indicadores no Brasil continuam a sair bastante fracos. De facto, a contração que a economia deverá ter no segundo trimestre deverá ser, tudo indica, bastante significativa. Depois temos que ir já uma contração no primeiro trimestre. A economia brasileira continua a acumular uma performance bastante desfavorável em termos económicos e depois também teremos, durante a semana, na quarta-feira, os dados de execução orçamental. Porquê que é importante? Precisamente porque os dados de execução orçamental continuam a desapontar. Não obstante, as medidas que têm sido implementadas pelo governo e pelo Ministro das Finanças do governo da Dilma para tentar equilibrar as contas públicas não têm conseguido, ou melhor, os resultados que têm sido divulgados têm sido algo a quem é desesperado. Têm, inclusive, bastante rumores em como os objetivos que tinham sido anunciados ao mercado poderiam ser revistos em baixa. E, portanto, a situação no Brasil é a todos os níveis bastante interessante de ser acompanhada e, de certa forma, bastante preocupante em ter em conta dos efeitos em termos económicos com uma economia claramente a apresentar sinais de deterioração. Almino, temos ainda o calendário das agências de rating a marcar esta semana. Sim, também pouca coisa. Até aqui, de facto, será uma semana tranquila, provavelmente por causa do feriado nos Estados Unidos na sexta-feira, quando poderemos ter a ficha pronunciada sobre a Rússia. O rating tem que ter problemas ou tudo que negativo. É assim o ponto alto, diria, da semana neste nível. No que toca a resultados de empresas escutadas, temos alguma novidade para esta semana? Pouca coisa, um calendário bastante calmo. Para a semana já deveríamos ter Alcoa a dar o ponto a pé de saída. Esta semana, a expectativa, essencialmente amanhã com o lançamento do serviço da Apple na área de música, poderá de facto, enfim, o novo serviço de streaming poderá trazer algumas novidades para o mercado e ter algum impacto na cotação do título, mas tirando isso, será de facto uma semana também bastante tranquila em termos de calendário para os resultados de empresas. Albino, muito obrigada pelo seu comentário e os destaques desta semana nos mercados. Obrigado.